São 208 servidores que vão melhorar a extensão, a defesa, a pesquisa em São Paulo. Então, bem-vinda em seu nome, Daniela, a todos os novos servidores que vão fazer com que a nossa Secretaria da Agricultura possa apoiar cada vez mais o agronegócio em São Paulo. O governo de São Paulo, através do nosso vice-governador Rodrigo e do governador João Doria, nomeia hoje 208 novos colaboradores para a agricultura. Já investe em equipamento, estruturação e apoio ao agricultor, crédito, seguro rural e agora esse patrimônio que é o recurso humano da nossa Secretaria. Obrigado, governador, por apoiar a agricultura e o agronegócio em São Paulo. Nós precisamos estar sempre absorvendo os nossos colaboradores para que os antigos passem o conhecimento e assim a gente perpetue e evolua todos os serviços que a gente presta na ciência, na tecnologia e na inovação. Agora, os próximos passos, nós estamos preparando o que a gente chama de pré-serviço. Todos já serão colocados para fazer capacitações técnicas para que já cheguem em suas casas de agricultura o mais embasado, os mais aptos possíveis para atender os produtores rurais. A gente está muito feliz de dar as boas-vindas para o pessoal que está chegando na família do agro, principalmente aos que estão chegando na defesa agropecuária, que assumiu muitos compromissos e precisa dessa força de trabalho para cumpri-los. Sim, a minha história com a agricultura é longa porque minha mãe foi funcionária por muitos anos, eu trabalhei 12 anos na agricultura, entrei como estagiária. Então, eu sei da importância da agricultura na vida do agricultor, desde aquela família pequena que vive de uma pequena plantação até grandes fazendeiros. Então, para mim, está sendo muito importante entrar de fato para a agricultura porque eu sei a importância dela para todo o país. Então, eu sei lá.